Opa galera, aqui é o NanoPlay e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E hoje eu vou ensinar a vocês como abrir o servidor no PC e também no celular de Minecraft PE Pra versão 0.13.0 que é a última que lançou, que lançaram ontem E galera, por favor, deixa aquele likezão gostoso, compartilha o vídeo Porque não foi fácil, fiquei uma manhã inteira pesquisando, tentando achar a última versão pra vocês E eu enfim consegui achar Por favor, por favor, deixa aquele like mesmo gostoso, porque vai ajudar bastante aí E também compartilha o vídeo pra que outras pessoas também possam ver e brincar também Beleza? Então bora lá pro episódio Eu já estou no Google Play, basta vocês procurarem Pocket Mine MP for Android Esse app, tá? Esse daqui que é o que vocês precisam instalar pra gerar o seu servidor Instala aí, o meu já tá instalado, vou mostrar pra vocês lá dentro dele Abrir Beleza, tá aí galera É super simples e outra coisa também que eu vi que no meu celular não dá Eu estou usando o celular da minha irmã aqui Que é o Moto G3 No Zenfone 2 não funciona Quem tem Intel Atul não funciona Pelo menos pra mim não funcionou Se tiver como, sei lá, fazer alguma coisa pra funcionar Me avise porque eu vou ficar muito feliz Mas sabe o que? Aqui do lado direito, vocês podem ver versão Manager Aqui nesse celular eu instalei esse soft recomendado, tá? Aí depois você pode voltar lá Tem propriedades que é onde você coloca a porta, né? Vou deixar a porta padrão Servidor nome, vocês colocam o servidor, o nome que vocês quiserem Eu posso colocar o que vocês quiserem Server description que é pra vocês colocarem qualquer coisa Qualquer informação pra pessoa que for entrar E também quando a pessoa entrar no servidor, tá lá Welcome player to Vamos mudar isso aqui? Sempre fica em inglês? Vou colocar aqui Seja Bem Vindo Player Ao Servidor Beleza Aí tem Esse Anounce Player Achievement Tem como vocês colocarem em Creative, Survival, Adventure, Espectador, Hardcore Permitir PVP ou não pra voar A dificuldade em fácil, normal, Hard Bora colocar aqui, é o normal Quantidade de jogadores Aqui a proteção pro nosso spawn Uns 16 blocos ou menos Vocês podem mexer A Playlista White Lista, né? E Advanced Você clica aqui Aqui pra baixo Tem mais algumas informações Por exemplo Ah, eu quero que o meu mundo não se chame World Eu quero que se chame Ahn... Sei lá Nanda Ahn... Aqui embaixo também tem outras coisas Tem a Seed Se vocês quiserem colocar Seed Esse World Chip Que é onde eu colocava Pra gerar mundo do Biomes ou Planet Outras coisas Auto Save E a quantidade de RAM Eu posso colocar uma quantidade de RAM maior Depende, né? Aqui no celular Normalmente não tem muita RAM Aqui no celular da minha irmã tem os 2 GB de RAM No meu tem 4 Quem dera se fosse no meu É... View Distância E tá aí Salvei aqui o mundo Beleza Agora, galera É só vocês Startar o servidor Aqui também vocês podem colocar Plugin, tá? Se vocês quiserem Aqui tem alguns plugins Disponíveis Aí, ó Tá vendo? Vocês podem instalar Plugin de dinheiro Word É... Word Edition Olha só O Word Edition é bacana Pra vocês construírem mais coisas Tem muita coisa bacana Que vocês podem instalar Mas Bora iniciar o servidor Vanilla Pra vocês verem Tá aí Cliquei em Start Server E já tem ele em meu IP Que vocês não vão poder ver Mas É... Já tá tudo Ok É só vocês Entrarem no Minecraft Vou mostrar aqui pra vocês No Minecraft No meu celular Aí, galera Como vocês podem ver Eu já tô com a última versão Lançada Ontem É 0.3.0 Alpha Tá aí, galera Seja bem-vindo Player ao servidor Ficou ao contrário, né? Eu sempre troco as bolas Pra aqueles negócios lá Depois vocês Arrumem aí É... Mas Tá aí Eu coloquei o celular Da minha irmã E tem o IP Que é o IPv4 Tá, galera É só vocês irem lá No seu Roteador Pegar o IPv4 Lembrando a vocês Que vocês vão ter que liberar A porta Se vocês não liberarem A porta do seu roteador Vocês não vão conseguir Acessar Tá bom? E aqui tá Na versão 0.11.0 Eu vou explicar pra vocês Como é que coloca Na versão 0.13.0 Eu dei uma pesquisada Demorei muito A achar Até que eu consegui achar Pra mostrar pra vocês Tá bom? Bom galera, agora é só Por exemplo, tá vendo Tá aqui embaixo PocketMine Aqui em PocketMine Tá vendo que tem esse daqui? Vocês vão colar aqui Copiar aqui E Subscrever Porque eu não quero Aquele outro Porque aquele outro É a versão anterior Beleza Agora eu vou voltar Pra lá E ativar o servidor Ativei aqui no servidor Vocês podem ver Aqui em cima Vocês viram lá Aquela parte É o console E a gente consegue ver Bonitinho E tá escrito ali Minecraft PE Server 0.3.0 Ele tirou aqui Da minha frente Mas deixa eu Subir aqui Aqui ó Minecraft PE Server Versão 0.3.1 Aqui em cima Tava escrito 0.11.0 Bom, eu vou Entrar lá na No Minecraft Pra vocês verem Tá aí galera 0.13.0 E eu vou entrar Aqui dentro Vocês podem até ver Nas duas O console do outro Vai tá gerando Enquanto isso Eu vou tentar Entrar no outro E Bora lá Aí entrei Galera Demora um pouco Porque a memória Do outro celular Ela é bem Mais fraca Conforme tiver Mais memória Melhor Por isso que É aconselhável Você abrir Um servidor Desse No computador Que no computador Tem muito mais Memória RAM Tá vendo só Agora A gente pode Se divertir Yes Bom galera Agora eu vou ensinar Vocês como é que Abre um servidor No computador Tá aí galera O site pra vocês Baixarem né Que é PocketMine Baixe o PocketMine MP Que é a última versão E Windows Vocês clicam em Instalador para Windows Que ele vai baixar O programa Para o Windows Aqui na pasta Já baixado O programa Tá aqui ó PocketMine MP Você vai clicar nele Sim Instalar Você vai próximo Próximo Instalar E tal Ele vai gerar Essa Essa pasta aqui Nessa pasta galera É que é onde Você vai abrir O servidor Que tem as configurações Igualzinho No servidor De computador Normal O que vocês vão ter que fazer Tá vendo essa pastinha aqui PocketMine MP Igual eu falei pra vocês No outro servidor Ele vai vir assim né O arquivo Você vai tirar Tudo isso aqui Isso aqui que tá sublinhado E deixar só MP Da mesma forma Que está aqui Eu já fiz isso Isso aqui já é A versão 0.13 É só vocês Apertarem Start E ele vai gerar Permitir Beleza Gerou na versão 0.13.1 Alpha Que é a última versão E é só vocês entrarem No Minecraft Igual eu entrei Uma observação Vão lá no seu roteador Coloca o IP Que tá gerando o servidor Porque no celular É um IP diferente E no computador É um IP diferente Então vocês vão ter que ir lá Colocar o IP Abrir a portinha direitinho Pra poder abrir o servidor E os seus amigos Também acessarem ele E a primeira vez Que vocês forem entrar Aqui nessa parte Vai ter alguns detalhes Que vocês vão colocar Mais pra configurações Mesmo do servidor Isso é simples É só vocês lerem direitinho Coloquem inglês Espanhol Que vocês quiserem Eu coloquei em inglês Que é o melhor Bom galera Espero que vocês tenham Aprendido Gostado Agora vocês podem brincar Bastante aí Com seus amigos No Minecraft Poked Edition Deixa aquele likezão Gostoso Compartilha o vídeo Porque realmente Foi canseira Eu achar isso aqui Pra vocês Tá na versão atual Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E fui Tchau Tchau